Assisti o filme anos atrás, hoje terminei de ler o livro. O que eu achei muito interessante foi que a história fala de uma outra realidade, em que as pessoas só querem o prazer, são muito pragmáticas e também só ficam assistindo a televisão, enfim, os programas e os livros são proibidos. E quem destrói os livros são os bombeiros, que eles vão se tornar, nessa realidade, eles viram queimadores de livros. Então eles apagam o fogo da imaginação que o livro, às vezes, acende em nossas cabeças, eles destrói com o fogo, eles apagam o fogo da imaginação que o livro traz. Então essa coisa do fogo eu achei muito interessante no romance, porque ele mostra os vários prismas do fogo. O fogo destruidor e o fogo que o livro traz da imaginação. É porque o fogo ele atrai, a gente fica olhando pro fogo, as formas do fogo e aí, de uma certa maneira, a gente viaja na imaginação. E o fogo que alimenta, o fogo que aquece. Então no livro ele fala desses fogos, que é o fogo, mas em vários prismas ele se torna vários. Eu achei bem bacana esse elemento do fogo que ele usou. Bem, é fantasia esse livro, tudo bem, é. Mas se a gente parar pra pensar na história da humanidade, quantos livros foram realmente destruídos, né? Com fogueiras e tal, e o conhecimento prejudicado. Em Fahrenheit 451, o livro e o título, porque eu não sabia, mas aí, que o número 451 é a temperatura em graus Fahrenheit, que queimam o papel equivalente a 233 Celsius. no começo, desculpa gente, eu dei uma pesquisada, porque até então eu, viu, né? Sempre, nunca é tarde pra aprender, né? No romance, a literatura é um veneno. Os livros são venenos. Terrível, né? Terrível, né? Pra sociedade, porque o tempo todo, essa sociedade nesse romance é uma sociedade consumista, pragmática, fria de sentimentos, só não pensa, só fica em frente a uma parede que é um televisor, assim, e fica assistindo os programas, né, que é imposto, assim, quase imperceptivelmente, mas é imposto. Parece que as pessoas vivem anestesiadas, né? Não se emocionam. Os livros significam a memória histórica e que mostram como a gente, às vezes, muitas vezes, erra, como os nossos antepassados, que a gente repete muita coisa que os nossos antepassados fizeram. Então, Fahrenheit 451 não deixa de ser uma homenagem para a literatura, pois mostra que uma pessoa que não lê vira massa de manobra. Enquanto uma pessoa que repousa o olhar, né, numa página escrita, torna-se mais reflexiva e até um pouco sensível. Como eu já escrevi no Face, quero ler não para ser culto, mas para me transformar num ser humano melhor. A literatura e a arte, em geral, elas ajudam a enxergar o mundo, pois aumenta a nossa capacidade de olhar. Em opinião, o romance almeja mostrar como os conhecimentos, através dos livros, ajudam o mundo, tornando as pessoas mais livres. Um... Camatôficos. Com ... Camatôs.